Oi maravilhosas, olha quem chegou gatona, eu falei de segunda a sexta né, mas olha olha essa florzinha aqui que eu trouxe pra vocês, maravilhosa, e a gente vai tá fazendo ela na cor rosa gatona, olha isso, pra por que Janaína? Remete a moana né e cara, é super fofo, é fácil e gasta pouca fita, não gasta muito não vamos tá precisando, no caso, peraí, perdão a gente vai fazer, é, vai fazer essa daqui vão precisar, ó, cada pecinha dessa é 10 centímetros, tá? então, a de cima eu vou fechar 4, primeiro pra vocês terem uma noção do que a gente vai fazer ó, tem que selar tudo, tá? Primeiro, vocês vão pegar, trabalhar com alfinete gente, se quiser trabalhar com cola quente, eu acho que pode também, porque no final a gente vai cortar, tá? mas não bota cola quente aqui não, pode botar aqui, porque aqui cola, mas aqui a gente corta vocês vão fazer isso aqui amiga, já gostando do vídeo, deixa seu like ó faço isso lembrando que a primeira a primeira, não, a primeira é 4, gente eu, hein? é porque eu tô com outra aqui também, ó vou botar por baixo tudo 10 centímetros, tá? ó e aqui eu vou botar por baixo também a primeira remessa nós temos isso aqui tá bom? a segunda remessa nós vamos precisar de 6 lembrando, 4, 6 se você quiser só fazer assim, ó, você também consegue essa daqui é com 5 ela fica super fofa se você quiser fazer copinho ó, são 3 lembrando que eu uso spray de cabelo pra tá deixando ela durinha, tá? mesmo processo, ó começo assim, tá? vou botar no alfinete ó, lembrando que eu tô começando por baixo essa daqui já tem, já já não vai ficar que nem essa que nem aquela ali, né amiga? vai ficar diferente, ó boto por baixo menos de um metro que a gente gasta amém, né gatona? é tão bom quando vem peça assim ó, boto por baixo tá intercalando, né? ó, deixa eu virar aqui boto por baixo fica uma flor diferente, né gata? ó, e aqui, ó boto por baixo também não, agora que não pode botar por baixo pronto nós temos isso aqui agora os pontos aqui eu falo que é muito importante, tá? vamos prestar vou ensinar nessa daqui que essa daqui é mais fácil você na tua cabeça você vai ter que ter uma linha imaginária dane-se amiga dá teu jeito tá ali a minha imaginária que eu falo, gente é isso aqui, tá? vocês vão pegar, ó tem que pegar tudinho, ó a ver atrás, tá? ó um dois três quatro cinco seis sete oito aqui tem que entrar oito pontos tá? puxou ó aqui tem que entrar seis então você vai ter que fazer o pontinho pequeno um dois três quatro cinco seis entrou seis pontos aqui a minha linha imaginária tá aqui então, ó presta atenção no bico um dois três quatro cinco seis sete oito e vai ficando dessa forma aqui tá? e dá continuidade oito seis oito seis finalizando a peça você vai tirar os alfinetes eu poderia puxar direto e cortar depois mas eu vou ser bem sincera com vocês eu prefiro cortar antes de puxar a peça tá? cortar e selar ó corto dessa forma se vocês forem fazer com a fita aquelas fitas de voal tá? usa duas vezes essa medida tá? agora vem aqui, ó e selo ó vou selar cuidado pra não eita pra não pegar pegar a linha ó agora eu vou, ó vai ficar dessa forma aqui você você que sabe o lado que você vai querer usar tá? no caso eu usei pra essa parte ficar pra fora deixa eu puxar aqui ó tá vendo? peguei a linha peguei a linha sem querer deixa eu puxar aqui agora eita bagaça foi sem querer foi por amor ó não tem problema não que eu vou conseguir vou conseguir ó essa daqui vai ficar essa daqui é de quadro vai ficar aqui em cima então eu vou fechar ela direitinho pra pra botar a pérola tá? deixa eu dar meus noizinhos aqui nozinho e eu não vou tirar a pérola não eu não vou tirar a pérola ó não vou tirar essa linha não eu vou salvar ela porque eu vou botar logo a pérola tá gente? eita ah deixa eu amarrar a trinho off eu vou tá utilizando essa pérola aqui mas se ela fosse maior eu iria preferir tá? mas usa o que você tiver dentro de casa eita ah gente ó por mais que você tenha anos e anos fazendo laço sempre acontece alguma coisa é normal qualquer pessoa quem tá começando que a gente já tá no ramo há muito tempo e aqui ó você vai dar o seu nozinho pra pegar e segurar a peça a pérola agora você vai pegar o seu spray de cabelo e vai tacar na peça pra ela ficar o que? engomadinha tá? ela fica muito fofa tá vendo? você pode fazer a florzinha de quatro ou é a florzinha de cinco de quatro de lado de quatro de lado você que sabe gatona agora o mesmo processo é com essa tá? lembrando seis pontinhos aqui um dois não oito três quatro cinco seis sete oito eu vou fazer e vou tirando tá? que atrapalha e seis pontinhos aqui um dois três quatro cinco seis e vou dar continuação continuação até o final finalizada a pecinha aqui tá bom? não vou puxar agora vou fazer o corte nessas partes já selei cortei selei agora vamos puxar tomara que agora não arrebente né amiga? ó teve uma hora que embolou tudo tá acontecendo hoje gente não adianta de vez em quando a gente fala assim ah vai dar tudo certo dá mais ou menos aí você vê o tamanho que você quer deixar ela vou pegar aqui ó vai mais ou menos o tamanho que eu quero botar um botar o que? um dedo vou deixar um dedo tá? vou deixar um dedo aqui ó a entrada de um dedo eu vou finalizar com o nozinho também fica uma flor super diferente uma flor que você quase não vê a gente vem em busca de peças diferenciadas que você não encontra no xinguiling essa florzinha você pode fazer hair clip você pode estar botando sei lá faz um laço bota ali em cima tá? aí fica a critério de vocês use a sua criatividade a sua imaginação querida a gente dá ideia a gente traz a ideia pra vocês ó sempre arruma a florzinha ó aí eu gostei desse rosa ó spray de cabelo sempre pra deixar ela durinha dura que nem teu marido aí do outro lado amiga agora eu venho aqui ó cola quente loana vem ver agora bota aqui bota ela aqui no meio arrumo sempre e deixo secar um pouco tá? colar no caso e pronto peça finalizada com sucesso aí você bota onde você quiser se quiser botar fazer aquelas folhinhas você pode botar também se não quiser fazer tudo já falei essa daqui é com 5 se quiser ó botar essa daqui copinho entendeu você também pode então você vai conforme você vai fazendo vai tipo assim deixando um espaço né por exemplo essa daqui senão ficaria muito fechada 3 com 4 seria 5 5 com 3 tá fica diferente também então é só mais uma ideia uma dica Janaina Gonçalves pra vocês aí dos lados muito obrigada pelo carinho pela participação sempre fui